DJ Chiles Original, baleando tudo nessa porra piranha Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Vou sarrar, vou sarrar nas novinhas do Tcherecão Vou sarrar, vou sarrar nas novinhas do Tcherecão De beck na boca e copão na mão De beck na boca e copão na mão Então se chupa direito, então se chupa devagar Eu passei a botar o teste para me machucar Eu vou chupar, chupa mesmo, a vez se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha, chupa sem medo Chupa, 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 chupa Essa ta boca suave, você tá de parabéns Mamando direito é diferente, cobre gay Babado, direito é diferente, cobre gay Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o lança Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o lança